Oi pessoal da Integral TV, eu sou a Isa Pestini, Misa Olimpia e hoje estou aqui com a Fran, vamos fazer um treino de glúteo, fala aí Fran um pouquinho, se apresenta. Fala galera, aqui é a Franciele Matos, atleta wellness do time da Integral Médica e hoje a gente vai fazer um treino de glúteo, eu e a Isa, né Isa, vamos lá. E eu, atleta biquíni que vou puxar o treino, com uma wellness, então vamos lá, né. E para começar a esquecida, eu esqueci de trazer o meu BCA, o meu micro treino, vou pegar o da Fran, você me empresta ou não? Claro, por que você quer. Vamos ver aí. Bora. Bora. Bom pessoal, como eu vou puxar o treino, a Fran vai fazer o meu treino, a gente vai começar aqui na cadeira abdutora, é uma, são bastante séries, bastante repetições, com descanso curto, e qual a intenção? Levar o fluxo sanguíneo para o músculo que a gente quer trabalhar hoje, é como se desse uma alerta para esse músculo, né, não, eu vou treinar glúteo, então ainda mais porque está frio, a gente vai começar aquecendo já aqui, né Fran? Você começa aí, eu começo, o descanso é curtinho, então uma saia e outra aí, tá, são sete séries, quinze repetições, sete. E uma dica para vocês, sempre que for treinar glúteo, contrai, porque muitas pessoas treinam e esquecem o músculo que está trabalhando, então, vai treinar ombro, vai treinar glúteo, o músculo que você vai trabalhar, você tem que pensar nesse músculo, então aqui a gente está contraindo o músculo, a gente vai aumentar um pouco a carga agora. O importante aqui também manter o bracing bem ativo, abdômen bem contraído, as costas da Isa, ó, bem alinhada no banco também, isso é muito importante, para tentar isolar ao máximo o glúteo, né Isa? Essa é a segunda, também assim. Isso, tá assim. Tá de cinta, Fran? Tô. A gente está de cinta, é uma polêmica, né, usar cinta durante o treino, mas ajuda você a controlar a respiração durante o treino, ajuda você a manter a postura, então, eu, categoria biquíni, tô aqui usando cinta, Fran também tava usando cinta, e a gente pensa assim, tudo que é para vir para melhorar, é porque a gente já faz tudo 100%, treino, dieta, então, tudo que vem para somar, a gente coloca em prática também. Esse aqui, essa série sumiu em mim, isso quando eu fazia, eu tinha que anotar com a caneta. Sério? Para não me perder. Eu gosto muito de fazer a cadeira. Antes eu deixava ela para o final, mas eu também gosto de começar com ela, porque a gente já começa por ela, porque já é um exercício, já que isola, né? Então, quando vai para o mais articulado, você já está com essa parte mais fadigada, você consegue atingir melhor o glúteo, né? Eu também gosto. E muitas pessoas falam que a cadeira não sente, não sente glúteo, porque a pessoa trabalha de forma errada. Ela está ali só abrindo a perna e não fazendo a contração que precisa. Eu gosto de apoiar bem o calcanhar na base, para fazer força direto no glúteo. Minha conta foi 14, hein? Ah, é? Ah, é? Olha. Só porque às vezes eu vou fazer mais sim. Dois. Dois e meio. Três. Quatro. Só que eu nunca fui encanada naquela de 15 ou 12, né? Chega um momento que você fala, ó, vai até queimar, como é que você administra? É, se eu vejo que está fadigando, é 15, eu vejo que está fadigando, mas eu vejo que dá para ir dar mais, eu tiro uma barra e continuo, vou indo, eu gosto muito de usar o drop. Até porque a pele é total. Legal. Eu também sou assim. Como eu sempre treino sozinha, às vezes eu estou, sei lá, fiz 10. Tiro um pouco de carga, faço mais 10. Tiro um pouco de carga, mais 10. Mais 10 até ir embora com o glúteo fritando. Uma das melhores opções é usar o drop, porque o drop é quando você coloca uma carga alta, faz até a falha, depois diminui mais um pouco, faz até a falha, que você vai conseguir chegar no seu máximo desse jeito. Aqui para vocês entenderem, é um aquecimento, para levar o fluxo sanguíneo para o glúteo, para mostrar para esse músculo que a gente vai treinar ele hoje. Bora, 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 bora. Quantos? 13. 14. Bora, bora, bora. Mais uma, mais uma, mais uma. Foi assim. Ai, cara. Ai. Ai. Agora, a gente vai para o próximo exercício. Deu 7 aqui. Quando eu faço esse exercício sozinha, eu coloco no relógio o tempo certinho. É 20, 25 segundos de uma para a outra, para ir bem rápido mesmo. Aqui que a gente está revezando, e aí uma sai, a outra entra. Agora, elevação pélvica. Vamos ver ali as meninas. Elas estão acabando ali, e a gente vai fazer esse exercício. Vamos ver se a gente consegue pegar o peso dela. Tá lindo, gente. A Karen ainda está treinando glúteo também. Olha, a gente chegou reforço. Vamos junto, vamos junto. Já entra na fila. Olha, eu sei que vocês quer fazer. Já entra na fila. Fala. Fala para mim se não é para eu inaugurar. Chave de ouro, gente. A Karen, a Fran e a Isa. Quero mais nada, né? E todo mundo está treinando de glúteo, né? Ai, que lindo. Na máquina, eu faço 60 cada lado. Mas livre é diferente, né? Então, gente, uma das técnicas que eu uso na elevação pélvica, eu acho que eu uso também, é forçar mesmo o calcanhar. É. Contrair o glúteo todo mundo. Costumo dar aquela ervidinha na ponta dos pés ou para cima. Porque você força ainda mais o calcanhar, né? Isso. E dou uma leve giradinha também nos pés, para ativar bem o glúteo. Sim. Segurar um pouquinho em cima. Isso. invadiu o vídeo das meninas para dar aqui boas-vindas. Isa, queria dizer que a gente montou o time mais pesado do Brasil, incluindo as meninas também. Então, o canal está em déficit de conteúdo feminino, mas agora acho que não vai ter mais, né? Com certeza. Agora a gente que vai invadir o canal de vocês. Então, pode usar agora. Eu acho que não tinha mulheres melhores para representar, para passar a informação para vocês. Então, curtam esse vídeo, compartilhe demais. Deixe seu comentário aqui, bastante sugestão, que vai vir muito conteúdo pesado por aí. Bom treino para vocês. Obrigada. Agora vai ter conteúdo, hein? Então, igual... Pode deixar vários comentários aqui embaixo, o que você quer ver nesse canal, né? Por isso. Deixa dicas para a gente. Dicas... Quero saber a dieta, a diferença de categoria. A gente vai falar sobre tudo. Então, bora treinar, né? Porque a gente está conversando aqui. Eu tirei a cinta porque eu não gosto de fazer o elevação pélvica com a cinta. Porque eu gosto de ativar bem o bracing, ativar bem o abdômen para a hora de levantar. Então, eu refito fazer o elevação pélvica com a cinta. Podem perceber, ela está fazendo a maior parte da força aqui, que ela até levanta contra o pé. Então, você usa, ativa ainda mais glúteos usando o calcanhar. Eu estava em sete e a ronda estava em cinco. Eu li sete, ela cinco. Seis. Vai vim cá. Três. Quatro. Seis. 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 Quatro. Vai. Oito. Nove. Seis. Dois. Três. Um. Pode, pode. Segura. Aúdo. Dois. Três. Três. Mais três. Isso. Dez. Duas. Duas. Dois. Dois. Vamos lá. Como é que é isso? Não é isso? Não é isso. Beleza. Beleza. O que é isso? Não, não é isso? Não, não é isso? Dá mais uma. Dá mais uma. Você não tá bebendo água, não? Ué. Mas já tá acabando. Ser de um litro. E falam que a gente ainda não faz careta no treino. Não, mas a Isa é um caso a ser estudada. Porque todo treino dela que eu vejo não faz careta. Como é que você faz? Concentra? Ai, eu fiz. Pra mim eu tô fazendo a careta pior do mundo. É a última, hein, Fran? Beleza. Aqui. Vai. Uma. Aqui tira do ponto. Duas. Seis. Sete. Oito. Bora. Nove. Mais três. Um. Bora. Um. Um. Duas. Agora é a última. A última. Tá somada. Eu mandei ele tirar teu leite, viu? Ah, não. Vocês sabiam que ela toma leite na preparação? Isso é um segredinho. Mas é só pra quem pode, né? É igual pra jamendoindo. Tanto que quiser. Só pra quem pode. Cada uma tem o seu bônus ali na dieta. Mas também parece que vai entrando uma faca assim em cada lado do glúteo. Quando você sente pegar mais? Primeiro. Quando você sente queimar? Em cima? Ou mais embaixo? Eu sinto mais pra baixo. Eu também sinto bem na inserção de glúte. Isso, aham. Principalmente a elevação. Olha, elevação pélvica. E o stiff, na minha opinião, pra construir a gota principalmente, né? Top. E aqui? Eu gosto de fazer com a perna esticada. Você. Eu sempre pego bem mais. Eu contraio essa. E deixo essa aqui. Eu tô utilizando bem esticadinha. E dou aquela viradinha no pé. Sim. Pra fora. É, eu também. Agora é mais uma. Isso. Ameaça. Aqui, ó. Como a Isa tava falando, essa perna que ela tá fazendo aqui o exercício, ela mantém bem esticadinha. E a força toda aqui no glúteo. E essa aqui ela não bloqueia a articulação, ó. Você pode ver que tá levemente flexionada. Então aqui é só pra dar apoio e a força toda no glúteo. O pezinho da Isa aqui, ó. Meio virado com a ponta dos... com a pontinha pra cima. Pra isolar mais ainda. Postura. Isso aí, Isa. O abdômen da Isa também bem ativo aqui, ó. Bem contraído. Eu acho que o principal também aqui, não sei se você concorda comigo, Isa. Sim. É isolar principalmente o movimento. Deixar as costas bem. É. Por quê? O que acontece? Muitas pessoas fazem muito errado. Com o balanceiro. É, na hora do exercício. A pessoa fica jogando o corpo. Isso. Você tem que manter o tronco totalmente estático e mexer a perna. E pensar na contração de glúteo. E não ficar... Até por isso dá muita dor na lombar. Isso. Ah, tem dor na lombar porque eu estou esforçando muito isso. Usa a lombar, usa o abdômen e não isola o glúteo, né? E aqui não é um exercício de carga e sim de técnica, né? Então quanto mais técnica, mais contração, manter o glúteo contraído, todo o movimento, isso que vai fazer com que você ative bem essa musculatura. E aí? 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 Vocês perceberam que a gente não faz nenhum exercício de quadríceps porque é um treino de glúteo isolado. Eu, na minha categoria, eu treino glúteo 3 vezes na semana, só que uma vez na semana, que é na segunda ser por exemplo, faço exercícios multi articulares, como um agachamento, um afundo, isolando o máximo glúteo, pensando em glúteo porque eu não posso crescer quadríceps. Você treina quantas vezes na semana Fran? Eu treino uma vez glúteo e uma vez quadríceps, na verdade assim, quando eu treino de quadríceps ele acaba pegando também um pouco de posterior e glúteo, mas tento isolar o máximo quadríceps também, mas também para não fugir muito a linha também, porque a Wellness deu essa mudada de não ter tanto volume, então eles querem mais proporção de ombro, cintura e perna, então eu tento manter a linha de cintura, ombro, perna, só que a gente já não pode ter tanto quadríceps, a Wellness tem um pouquinho, mas pode volume, esse aqui é um estip de uma maneira diferente, então eu vou fazer ele com a perna estilo sumô, um pouco mais acostada e em cima do step para dar uma angulação maior, que você consegue trabalhar muito inserção de posterior, glúteo, então eu gosto muito desse exercício, é uma variação de estife, deixa eu só arrumar aqui, não vai pegar o peso do chão com a coluna dobrada, então você tem que manter a postura, senão você vai acabar machucando o seu lombar em algum momento. Forçando o calcanhar, quanto mais você força a pisada ali no calcanhar, mais você atinge a musculatura de posterior, de glúteo, então a gente sempre abusa de pisar, forçar no calcanhar mesmo. Você tem feito esse? Desse maneiro não. Só gostou? Uhum. Bem no final da coluna, onde eu sempre posso fazer o movimento educativo, esse de pegar o chão, ela falou pra mim não fazer, mas como a gente consegue isolar, consegue ativar bem o bracing, então eu consigo fazer, desde que eu não coloque tanta carga, consigo fazer sem dor nenhuma. É, porque aqui não tá uma carga extremamente pesada, tá uma carga que a gente consiga trabalhar contraindo, mantendo ali, porque a gente é atleta, então a gente não pode, ah, vou colocar carga ao máximo, aí lesiona, não consegue treinar, não consegue competir, aí acaba. Não, e um atleta de alto nível, ele fica ali, entre a hipertrofia e a lesão, hipertrofia e a lesão. Então a gente tem que saber ouvir o nosso corpo. Eu já fiquei mais de um mês sem treinar, por pensar, quer saber? Eu vou meter carga, então assim, a gente tem que saber se ouvir. E não se negligente no treino. Exato, então eu acho que o mais importante é se autoconhecer, né? Pra gente evitar ao máximo lesão e ficar sem treinar, porque a nossa vida é treinar. Então ficar sem treinar pra gente, não dá. Não dá. Quarentena tá fogo. A gente não falou da cabeça, né? É importante a gente falar da cabeça. E isso de você ir me corrigir é uma coisa que, por exemplo, a gente treinando sozinha, a gente pensa que tá fazendo tudo certo, mas às vezes a pessoa de fora, ela consegue ver, olha, é igual a Filiu falou, a cabeça, abdômen, a gente presta um pouquinho mais de atenção nessas coisas, porque no exercício a gente pensa que tá fazendo certo. Sim, acho que uma forma também de se corrigir tá gravando, gravando o nosso próprio treino. Acho que aí a gente consegue visualizar os erros, que nem isso da cabeça, muitas vezes a gente não percebe, mas fica com o pescoço pra cima e o nosso pescoço faz parte da coluna, então tudo alinhadinho, faz toda a diferença. Depois que eu comecei a gravar meus treinos, eu vi que eu consigo me corrigir melhor. Eu também. Vídeo de treino, pose, você autocorrigir melhor. Quanto? Oito. Tem que descer um pouquinho mais, porque você tá no limite do estéril. Dois. Dois. Dez. Isso. Onze. Agora. Doze. Só mais três. Uma. Tá no barco? Ai, tá começando a pegar. Dois. Mais uma. Vai. 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 Véia, foda. Véia. Véia. Quero ficar véia assim. Véia. 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 Tudo bem bom? Caraca, nunca treinei com uma biquíni assim, ó. Caramba. Tá bom treino? Tá bom. Tá bom, hein? Tá bom, hein? Tchau. Tchau.